Oi gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês um teste que eu tô fazendo alguns dias e aí qual foi o resultado que teve, ficou bem legal, vamos ver. Então aqui é o primeiro dia, tá? Eu fiz essa mistura com soda, óleo, ele tá azulzinho assim porque eu coloquei anil caseiro, tá bom? E aí é um teste que eu queria fazer e fui gravando alguns pedacinhos pra poder mostrar pra vocês. Aqui umas sete horas depois a gente bateu com a furadeira e deixou descansar até o dia seguinte pra ver como que ia ficar, tá? Aqui no dia seguinte ainda tava bem úmido, mas a aparência já dava pra perceber que não ia virar um sabão em pedra, né? Bem diferente. Aqui no terceiro dia ele já tava bem mais seco, aí eu fui soltando com as mãos, assim, com uma luva e ele foi esfarelando. Aqui já no quarto dia ele já tava bem mais seco, só que ele ainda tá um pouquinho úmido, aí eu fui esfarelando ele com as mãos, tem que deixar curar ainda mais uns 10 dias, né? Que é o prazo de cura de qualquer sabão com soda, e aí posso utilizar ele normal, tá? Super cheiroso, eu usei anil caseiro, por isso que tá azulzinho assim. Esse teste foi super aprovado, espero que vocês também tenham gostado. Beijos! Tchau!